O cumprimento da pena pode ser realizado em liberdade, dependendo do caso. Para que esse benefício seja concedido, o preso precisa cumprir alguns requisitos. A repórter Camila Cambraia conversou com o juiz titular da vara de execuções penais, Luiz Carlos Rezende Santos, que esclarece o assunto. Eu começo te agradecendo pela disponibilidade de receber a nossa equipe. E aí, queria saber primeiro, quais são os requisitos para que se obtenha o livramento condicional? É um prazer sempre receber vocês. O livramento condicional, quando o sentenciado for primário e o crime que está sendo executado a pena for crime comum, um furto, um roubo, o requisito objetivo é o cumprimento de um terço do cumprimento da pena. Caso, em crime comum, ele seja reincidente, quando tiver cumprido metade da pena. No caso de crime hediondo, como homicídio, tráfico de drogas, estupro, o requisito é o cumprimento de dois terços da pena quando o sentenciado for primário. No caso de reincidente, ele não tem o direito do livramento condicional. O requisito subjetivo, que precisa estar presente também com esse requisito do tempo, é a ausência de falta disciplinar durante algum tempo. Aqui, para a execução penal de Berasonte, a gente utiliza a ausência de falta disciplinar nos últimos 12 meses. E como esse benefício pode ser requerido? Isso é muito simples, o próprio sentenciado pode fazê-lo, é comum a administração prisional alertar o juízo da existência do lapso objetivo, o promotor de justiça, a defesa, né? E eu mesmo, o juiz mesmo pode mandar fazer, quando percebe que atingiu o lapso objetivo, manda vir o atestado carcerário e abre-se vista para o promotor de justiça e assim decide, é muito simples. E de que forma ele pode ser suspenso? O livramento, ele tem condições, né? O próprio nome diz, né? Então, ele deve comparecer ao fórum de dois em dois meses, aqui em Berasonte é assim que a gente faz, nove horas da noite ele está em casa, não pode frequentar bares, manter sempre atualizado seu endereço, e se não fizer, pode acontecer do benefício ser suspenso até que ele se justifique o motivo pelo qual não está fazendo isso, né? O benefício também pode ser suspenso e até revogado em caso de cometimento de novo crime no decorrer do livramento condicional. E se vier a ser condenado, então definitivamente é revogado o benefício. Uma vez revogado, não tem chance mais do sentenciado possuir. Por isso que é um benefício tão importante, tão precioso, que o sentenciado tem que cuidar dele. Uma última hipótese de revogação do livramento condicional é quando há um cometimento de um crime anterior àquele benefício. Por exemplo, se ele entrou no benefício hoje, mas ele tinha um outro processo em julgamento anteriormente, e agora ele foi condenado, né? Depois que já estava em livramento, nesse caso, o livramento é revogado, mas o sentenciado vai ter oportunidade de ter esse benefício renovado oportunamente. Ok, muito obrigada pela entrevista e até a próxima, né? Até a próxima, é um prazer.